Aqui, quando você coloca aqui, você está funcionando normal. Por que você está funcionando normal? Porque você está em um canal aberto, em um canal do governo. Se você observar aqui, Câmara dos Deputados. Então é um canal da TV Câmara. Mas quando você aperta OK, vou colocar aqui em outro canal, que é do governo, e você vai dar um OK. Veja o que vai acontecer, vai funcionar, está vendo? Porque é um canal aberto. Certo? O canal do governo é um canal aberto. Agora, se você der um OK novamente, selecionar qualquer um canal fechado e apertar OK, o aparelho não vai abrir, porque ele vai estar aguardando atualização de chave. Ou seja, nenhum outro aparelho está aguardando atualização de case, enfim. Atualização de soft, esse aqui fica aguardando atualizações de chave. Então o que você precisa fazer? Você precisa vir no menu do aparelho. Deixa eu mostrar aqui, primeiramente eu vou te mostrar aqui o controle. Está vendo? Menu, está vendo aqui? Menu, para cima, para baixo, para direita, para esquerda e OK sempre aqui no meio. Esses botões de cores, está vendo aqui? Com essas teclas aqui, eu vou estar passando as informações para vocês daqui a pouquinho o que significa esses botões. Esse canal I aqui também é muito importante. Daqui a pouco eu vou estar falando para vocês. Assim como os demais canais, como os demais botões aqui, que também vai ser importante. Agora também você deve prestar atenção bastante quando eu te explicar essa TV rádio aqui. Essa TV rádio eu costumo deixar muitas pessoas presas no dia a dia. Beleza? Então eu vou estar passando aqui agora o passo a passo para você. Você vem aqui em menu. Aí agora você desce. Deixa eu ver aqui para você ver. Suporte. Ajustes. E atualização do aparelho. Essa atualização, pessoal. Aqui, como você está vendo, é a atualização USB. Eu vou precisar baixar essa atualização. Como vocês estão vendo aqui, o computador já está ligado aqui. Vou estar baixando aqui daqui a pouco. Essa atualização eu vou estar passando para o pendrive. E aí sim, a gente vai estar conectando esse pendrive aqui para a gente estar fazendo a atualização desse aparelho. Beleza? Isso a gente precisa fazer todo ano. Agora eu vou tentar fazer uma atualização por satélite. Ao invés de eu fazer essa atualização aqui por pendrive, eu vou tentar fazer por satélite para ver se esse aparelho vai obedecer. Lembrando que para fazer a atualização via satélite, pessoal, o aparelho precisa estar com um apontamento excelente. Beleza? Eu vou tentar mostrar aqui qual é que está o nível da minha instalação aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Se eu consigo mostrar para vocês aqui a atualização. A minha atualização, a minha antena aqui, ela está com 73, 71% de aproveitamento. Está vendo aqui? 71, 72% está variando. Isso porque eu estou em um ATP, um ATP de apontamento, que é um ATP de ajuste fino. Que é essa ATP aqui. Então, essa ATP é muito forte, é muito potente. Mesmo assim, eu estou com um ganho dela, de qualidade aqui. Eu estou com um ganho de 73%. Então, ele está variando entre 70% e 73%. Está dentro do padrão. Agora eu vou voltar mais uma vez. Deixa eu só fazer aqui um passo a passo para vocês entenderem. Vou apertar aqui de novo. Menu. Está vendo? Ainda continua com a mensagem lá, né? Vou apertar aqui, ó. Menu. Menu do controle. E vou vir aqui, ó. Em instalação. Instalação aqui. Vou dar um toque para a direita. E aí sim eu vou em informações de TP. Está vendo ali? Informações de TP. Porque se você observar aqui, tem informação de TP e informação do canal. Eu vou em informação de TP para chegar aquela informação. Beleza? Eu aperto OK e ele vai pedir a senha. Lembrando que todo aparelho que vem de fábrica, a senha está 0000, tá, pessoal? E aí você escolhe a TP. Pereira, e como que eu faço para chegar até essa TP? Essa TP é simples. O aparelho em si só já cai direto no TP de apontamento. Para algum outro aparelho, pessoal, só vai aparecer aí DB, tá? DB é a mesma qualidade. Porém, assim como nas redes sociais, que a cada mil junta um K, a cada 100% ele junta um DB. Então, isso aí é uma soma que automaticamente já é o aparelho que faz. Então, não tem como a gente dizer se está com um DB, dois, três. Enfim, não tem como a gente ter essa qualidade. É uma qualidade aí que já é elevada em cima do nível de sinal. Mas isso aí é uma versão que o aparelho mesmo já converte. Beleza? Então, aqui agora eu vou voltar mais uma vez. Deixa eu voltar aqui. Para eu estar mostrando para vocês agora como resolver essa situação da atualização baixando. Atualização de chaves. Certo? O que a gente vai fazer aqui agora? Menu de novo. Vamos em ajuste. Dá um toque para a direita. E aí sim vamos tentar atualizar por atualização. Lembrando que se eu... Por via satélite. Atualização via satélite. Lembrando, pessoal, que se eu não conseguir resolver esse problema aqui com atualização via satélite, eu tenho uma segunda... Ainda tenho mais duas opções. A primeira opção é atualizar com atualização via USB ou dar um reset de fábrica. Eu dando um reset de fábrica, eu tenho que me garantir no passo a passo, viu, pessoal? Porque ele vai pedir todos os dados do aparelho. Então, se você não tiver, não tente fazer esse reset de fábrica. Chame um profissional. Agora, se você se garantir em fazer, aí sim você pode estar fazendo. Beleza? Vamos lá. Aperta o OK. O satélite aqui, ele já me consultou aqui, pessoal. Vocês viram que ele já apareceu aqui, ó. Vermelho. E logo em seguida, o ganho dele está variando entre 75 e 73. Lembra que lá naquela... Aquela TP de apontamento lá, estava marcando entre 70 e 73, né? Com 3 perdendo. Agora, a gente está com 75. Isso é muito bom. Agora sim, aqui não existe mais OK, tá, pessoal? Agora a gente vai para a tecla vermelha. Lembra que eu falei que essas teclas aqui são muito importantes? Nesse exato momento, ó, a tecla vermelha já serve para começar. Então, vamos apertar aqui a tecla vermelha e vamos aguardar. O aparelho que está me dizendo que ele está fazendo a busca da atualização, para ele ver qual é a atualização final. E aí sim, ele já identificou. Agora ele começou a fazer a busca. Beleza? Então, agora ele já começou ali a fazer a busca. Já aparece logo o símbolo da... Da... Da vivência. E logo em seguida, ele começa a baixar a atualização de dados. Beleza? Beleza? Essa atualização aqui, pessoal, demora em torno de uns 15 minutos. De 15 a 20 minutos. Até lá você não se preocupe. Não desligue o aparelho e deixe o aparelho carregar automaticamente. Beleza? Então é isso. Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo. E daqui a 10, 15 minutos, assim que ele terminar, que concluir 100%, eu volto para mostrar para vocês como que ficou. Lembrando que aqui ainda está em 31%. Está vendo? Eu volto para mostrar para vocês como ficou. Lembrando que depois desse soft que ele está baixando, que aqui por enquanto ele está baixando, tá? Depois desse soft que ele está baixando, ele vai fazer a atualização do soft do aparelho. Então é isso. Até lá. Eu vou aguardar vocês. E aí